Você vai ver agora Que vem o meu disparado ar Você vai ver agora O que você não viu Durante a semana Então fala, Edne O que você tem pra dizer Não tenho nada pra dizer Só pra ver Na semana fora do ar Enquanto isso, meu amigo Que ia tocar Ah, rapaz, reviva Foi de improviso isso aqui Foi de improviso É, caros, telespectadores Então é isso aí Semana fora do ar Fica aí com essa parada E é isso aí É, é isso aí Você tem maior talento Pra comunicação Curtiu? É outro mosquito Merda, esse eu perdi Droga Agora bota de novo aí A foto do Bosta é Vida Da Baía de Guanabara Tão vendo aí? Olha que incrível Agora eu fico imaginando O pessoal do Jackass Com certeza ia fazer alguma coisa Nessa Baía de Guanabara Bom, o negócio é o seguinte Falando no fetiche Loura, fetiche pornegão A princesa Isabel Tinha um fetiche pornegão também Porque afinal de contas Ela também não era loura Ela assinou a Lei Aura em 1888 E virou uma heroína Por ter assinado a Lei Aura em 1888 1888 Agora eu me pergunto Será que ela foi uma heroína mesmo? Será que essa Lei Aura Não tava pronta desde 1885 E ela se negava a assinar? Será que ela era a maior vacilona A princesa Isabel? Tipo Só com a música real Tipo, música de... Esqueci o nome Música de esquerda Blablabla em um acorde, vai Ó, princesa Isabel Trago aqui em minhas mãos Para a sua assinatura A Lei Aura, ó, princesa Para! Não pota ocupada O que que tá entrando nos meus aposentos Sem nem tocar na porta Com acorde Blablabla Vai abrir Olha aqui Hoje eu vou dançar valsa Com o príncipe de Gales Eu não quero ser interrompida Sai daqui e volte amanhã Beleza Um dia depois O que acontece? Acorde de novo Ó, princesa Voltei no dia de hoje Com a Lei Aura Para que tu assines Agora em 85 Não, que Lei Aura Quebrei minha unha Tu vai falar de Lei Aura Tô com a unha quebrada Sai daqui Volta ano que vem Não enche o meu saco Aí no dia 12 de maio Abriu? Mas de maio No dia 12 de maio Princesa Isabel Teve uma Uma bela noite de amor Com um rapaz afrodescendente No dia 13 No dia seguinte Ela assinou Finalmente a Lei Aura Não teve problema nenhum E libertou Da escravidão Melhor Você tava com um meleco Embaixo da minha cadeira É isso mesmo? Eu tô esfriado Tá esfriado Tá certo Não tem isso Vou ter uma parada cardíaca Que que é isso? Vou prender a Mona Lisa Ah, aqui é a Ilha do Lócio Vou prender a Mona Lisa Melhor ali Pera aí Agora sim É isso aí Vamos fazer agora aqui pra vocês O técnico da escravidão É mais ou menos assim Vai I am your master Desculpa Perdão 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 Faguei aqui Vai lá Agora a Praia de Ipanema Me lembra que a praia tem seu dialeto também O pessoal fala muito surfista Uhul Ihihih Isso Ia 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 É muito louco isso Só Só não Agora Tem a diferença Tem que explicar aqui Entre Ia Ia E Ia É diferente Ia É uma expressão de êxtase Né Ia É uma expressão de desaprovação E Ia É uma expressão de deboche Então não confundir Ia Com Ia Com Ia São três coisas diferentes Tá É bom a gente ter Agora esse negócio de ia 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 Me lembra Blitz Toca alguma coisa Blitz É Blitz É Blitz Grande Evandro Mischieta Grande Tricolor Vamos lá Ia 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 Nananinha Nananinha Nananana Nananão Ninané Nananá Sinceramente 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 Eu vou falar pra você Coisinho então Ninananão Vai ter o arrastão Sinceramente Nananinaná Nananinaná Nanananão Nanananá Nananané Nanananá Quebra mulher Quebra mulher Quebra mulher Quebra 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 Safada Você que está assistindo agora o quinze minuto Não meu amigo Por favor Não fique puto porque Chegou a hora de aparecer você Você que foi no MTV com BR Por favor não erre agora Vai passar os vídeos que você mandou Agora é você que vai brilhar meu amor Você é de todo o Brasil Que mandou seu vídeo Agora a gente viu E pra terminar um recado do Mano Diabo Eu sou Goiás Eu sou Goiás de Esporte Clube Eu sou Goiás E eu vou gritar Até o peito me doer Até perder a voz Eu sou Goiás Eu sou Goiás Até morrer Eu sou Goiás Eu sou Goiás De coração Cada vez a torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Essa piada foi fraca mesmo Acne Como diria meus amigos de Barbarella Eu me vendia rock and roll Você sabe que Barbarella É um bar Ali na Prado Bom, deixa pra lá É do dinheiro Tem gente que é escrava do dinheiro E tem gente que é escrava do celular Voltando aquele papinho de tecnologia As pessoas são escravas do celular É uma coisa impressionante Vê se o celular tocou Vê se não tocou E o celular ele gerou pra gente Jeitos de atender o celular diferentes Por exemplo, o Charmoso É o cara que não tira os olhos da menina Ao atender o celular Tipo Alô Oi amigo, tudo bem? Eu tô aqui com a mulher mais bonita do Brasil Bom, tem também o cara que atende estilo cowboy Tipo Alô Pronto, o cara já atendeu Rapidinho E tem também o cara que é empolgado Que quer mostrar pra todo mundo Que tá com o celular Aquele que baixou o Furful's Feelings De toque E fica E não atende Sabe aquele cara que tu liga O cara tá Não tá atendendo tua música É, é cara chato Então pra você mané vacilão Que não gosta de atender o celular Pra mostrar o seu ringtone Vamos fazer aqui um toque de celular Pra você que não atende o celular Vamos lá Toca um pagodão Bem cafona Então é um É dois É três Me atende Me atende Meu amor Me atende Atende logo essa bosta Não deixa mais tocar Senão eu vou chorar Não queira se amostrar Meu telefone é prepago É cafona tocar demais Se soubessem que é prepago Não ia zoar E ia chorar demais Me atende Me atende Me atende logo Que a chamada já está no final Meu telefone é prepago Não posso apostar Nem a caixa postal Me liga logo Meu telefone não é normal Eu não consigo acessar Nem a caixa postal Até daqui a pouco Depois a gente volta ainda É, pra esse ringtone aí Pra quem que vai aguentar ligar Pra ficar tanto tempo Tocando Uma música Tocando Tem gente que faz isso De verdade Tocando Tocando